Boa noite, hoje é dia 24 de dezembro, hoje esse ano foi o ano de, como eu posso dizer, não foi, a gente aguentou muitas perdas, passamos por vários conflitos e muito mais, então hoje é a véspera do Natal, seria da minha família, e eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje, estar aqui toda arrumadinha, com a minha saco ela, mas fazer o que, né, desde o meu dia, assim, eu não vou morrer e deixar de viver por causa disso, eu quero desejar um Feliz Natal para todos os meus amigos e amigas do Facebook, de todos os horários comigo e tudo mais, não foi nada fácil chegar até aqui, mas com tudo, com tudo, com tudo, Deus me trouxe, e eu já estou aqui comemorando mais Natal com a minha família, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse ser, eu não estava aqui, e olha só, vale o que é que eu vou matar a vida, seja você mesmo, e eu não reclamo de nada, porque tem gente que quer ter o Natal como nós, não tem, está na rua, precisamos de muitas coisas, então, eu desejo de filho de Natal a todos, continue bem com a sua família, e agradeça por tudo, não deixe de nada para não acontecer, e lembre,